Olá queridos, como estão? Finalmente chegou o dia, chegou o momento em que vou gravar o tour pela nossa casa atual Eu falo casa atual porque quem é novo aqui não vai saber Temos um apartamento, só que decidimos se mudar pra cá para estudar, então por isso tivemos que alugar essa casa Então essa casa ela é alugada, por isso que eu não quis investir tanto na decoração, nas coisas, porque só iremos passar uma temporadazinha aqui Então eu deixei de um jeito bonitinho e econômico, sabe? Mas antes de tudo, deixa seu like aqui nesse vídeo que é muito importante pra mim Se inscreva aqui no canal porque temos vídeos novos todas as semanas E vem pro meu Instagram, que lá no meu Instagram eu mostro tudo Posto fotos de looks, posto mini vídeos de cabelo, de maquiagem, de tudo que vocês possam imaginar E gravo stories lá no meu dia a dia também Então ó, vai pro meu Instagram, amiga, vem Agora tá, chega de enrolar Eu gosto de começar esse negócio de tour pela casa sempre pelo início E o início é o quê? É aqui no portão Aqui tem um portãozinho e tem o portão que entra o carro, que é o maior E é nesse espaço aqui ó, que fica o carro Esse espaço aqui é bem estreitinho mesmo, é só pra um carro mesmo de porte normal Porque não cabe o maior não aqui E pra esse lado de cá, temos um espaço que gostamos de fazer churrasco Por isso já deixamos umas cadeiras aqui porque também gostamos de sentar aqui pra tomar tereré, conversar E aqui fica a nossa churrasqueira ó E eu achei muito legal dessa casa porque eles fizeram isso aqui já pensando no churrasco ó Fizeram tipo uma bancadazinha que aqui a gente coloca a comida, os pratos, as coisas Agora vamos entrar aqui pra casa Chegamos aqui em casa, só que eu quero começar aqui pelo quarto Este aqui é o nosso quarto E eu achei que ele ficou uma gracinha gente Quando eu fui comprando guarda-roupa, as coisas, eu achei que ia ficar nada ornando Só que agora que ele ficou pronto, eu achei que olha como ficou lindinho Hihi Muitas coisas a gente trouxe do nosso apartamento lá em Porto Velho Como a cabeceira, a cama Como era tudo novo, a gente tinha acabado de fazer o apartamento Aí só ficou lá no apartamento as coisas que eram planejadas pra ficar lá mesmo Então não ia dar de fazer Mas o resto me trouxe foi tudo Os quadros ali deram muita diferença São do pirilampo decor e ficou muito bonitinho Esse guarda-roupa aqui ó, eu comprei aqui na cidade mesmo Foi o mais baratinho e bonitinho que eu encontrei E ele é assim E aí pra esse lado aqui ó, que eu fiquei muito confusa Porque eu comprei branco e eu fiquei achando que não tinha combinado Só que como são lados diferentes Eu achei que super combinou Na hora de tirar foto, gravar, não fica nada estranho Aí aqui ó, eu tive que pôr uma sapateira com espelho Porque já virou dois em um né Como não tinha espelho, já virou espelho e sapateira Porque nesse guarda-roupa não coube muita coisa Então ó, isso aqui tá ajudando muito Porque couberam todos os sapatos E alguns produtos meus estão ali também Eu vou abrir aqui pra vocês só verem como é que é as divisórias ó Tem muita divisória e coube muita coisa A penteadeira eu comprei pela internet E ela é bem frágilzinha também Mas ela vai dar certinho pra temporada que iremos passar aqui O banquinho foi pela internet também Ela tem as divisórias aqui pra maquiagem que eu gosto muito ó Que é uma gaveta ó E as outras gavetas eu guardo um monte de tranco Então achei ela bem prática Ainda bem com espelho com luzes aqui Eu tô em uma fase de planta artificial E aí eu comprei aqui no Paraguai E achei que super combinou ali naquele cantinho ó As cortinas são tudo lá do nosso apartamento que a gente trouxe também Tem o arco ensinado ali em cima E tem alguns equipamentos aqui de gravação E eu fiquei encantada por esse quarto Porque eu não tenho o dom de decoração Tem gente que consegue entrar numa casa E decorar ela de um jeito incrível Com coisas baratinhas Eu não consigo ornar Gente, não daria pra eu fazer arquitetura Porque esse dom eu não tenho Com a ajuda do meu esposo também A gente olha, arrasou Aí no nosso quarto aqui ó Tem uma suíte E quando você chega aqui ó Essa visão aqui Égua amor, que susto Eu nunca imaginei que o meu esposo iria ficar usando as minhas coisas Esse negócio é bom, velho? Eu sei que ele é bom Esse aqui já é azul Tá bom pra mim Tem um preto que vai combinar contigo Relaxa aquela Ele tem umas pulsações Que relaxa tanto quando a gente tá passando Olha Gente, eu só vou esperar o Matheus sair daqui Aí eu continuo aqui o turo pro banheiro Terminando Pra piorar a situação Ele ainda usa os meus cremes de rosto Ele usa meus hidratantes Ele usa os meus perfumes Dois mil anos depois Depois de mil anos a pessoa saiu Tem um ano aqui Mereço Voltando ao foco inicial Esse é o nosso banheiro da suíte Ele já veio com esse espelho gigante E com essa bancada de mármore aqui Que é onde tem a pia A torneira é nossa A gente trouxe do apartamento E instalamos aqui pra ficar mais bonitinho E o box é assim E um chuveirinho elétrico ali Que não pode te faltar de jeito nenhum Pronto, agora bora sair daqui do quarto Vamos para outro cômodo Quando você sai do quarto aqui Você tem a visão de três portas Que uma é do meu quarto A outra porta aqui É do banheiro social Ele veio também já com espelho Com a bancada de mármore também Igualzinho E aí colocamos isso aqui Pra guardar umas coisas aí dentro Tem o vaso em talho Aqui é o box Achei bem aconchegante Não é tão pequeno E também não é grande Achei o tamanho ok Aqui nessa porta Fica o quarto do Eduardo Que é o primo do Matheus Que tá morando aqui com a gente Fizemos aqui um escritóriozinho Porque precisamos de um lugar Pra editar os vídeos Pra responder e-mail Fichar contratos Estudar também Então esse foi o espaço que pensamos Essa mesa eu achei na internet Eu achei bem bacana Comprei também esse porta quadros Aqui ó Na parede Que eu achei bem legal E esses quadros aqui São da Santa Casinhola Que eu achei bem fofinha Aí eu botei também ó Os quadros do YouTube aqui Que eu achei muito legal Aqui fica o nosso interfone E colocamos aqui ó Tião infinito Que casa romântica Meu Deus E eu acho que Essa foi A minha parte predileta Aqui de casa Que foi Essa parte aqui Olha que lindo Esse rack Trouxemos do nosso apartamento Então ele já ficou aqui ó Achei que super combinou Só que queríamos colocar um painel E achar esse painel Do mesmo tom Foi difícil Mas depois de muitos meses Procurando A gente achou esse aqui Que deu até que certo Olha Achei que super combinou Parece até que é Um conjunto Aqui tem algumas Decoraçõezinhas Que a gente colocou Tem o PS4 Tem mais quadros pra cá E essa parte aqui Foi totalmente ideia minha Que olha Eu gostei da ideia Eu coloquei uma planta especial aqui E quis pendurar o violão E o ukulele aqui Porque quando a gente vê O violão pendurado Parece que dá mais vontade De tocar sabe Quando ele tá guardado Dentro de uma caixinha A gente sempre esquece de tocar E eu achei que super combinou Nesse lugar E no teto Colocamos essas iluminações Que era do nosso apartamento E a gente trouxe Aí colocamos esse trilho aqui E o bom é que a gente consegue Desligar Algumas lâmpadas Pra economizar energia Porque é muito forte também Essa lâmpada Então só essas três funcionando Foi ótimo já Colocamos esse aqui também Que é tudo do apartamento Esse lustre aqui no meio E aqui ficou o sofá Colocamos um tapete embaixo Aqui Colocamos essa decoraçãozinha Que era tudo do apartamento também O sofá é do apartamento também Ficou assim E compramos esses quadros Por aqui Pra preencher a parede Porque eu achei que tava Ficando bem vazio E como aqui o teto É muito alto Vocês tem ideia Do tamanho desse teto Eu acho que ele é Uns dois metros e Três metros Olha só O tamanho do Matheus Pra vocês terem ideia Do tamanho do teto Eu sou baixinho Tá vendo? Manas Vão falando aqui nos comentários O que vocês estão achando E se você também tiver Ideias de decoração Deixa aqui nos comentários Pra me ajudar Sério mesmo Agora vamos pra cozinha aqui Aqui ó Já coloquei a mesa de jantar Que é do nosso apartamento também E ela é bem pequenininha Então super combinou aqui E em cima da mesa Coloquei esse relógio Que eu achei ele na internet Eu queria algum desse estilo Só que eu pesquisei em lojas E tava muito caro Aí na internet Eu achei esse modelo Que tava mais barato E essa cozinha Ela já veio com esse móvelzinho Aqui em cima E esse móvel aqui Que ficou debaixo da bancada da pia Claro que tínhamos a opção De tirar isso tudo E colocar aqueles móveis planejados Só que a gente ia gastar mais Ia dar mais trabalho Então o que eu preferi? Preferi ó Nesse cantinho aqui Colocar uma cristaleira Só que eu queria uma cristaleira Que não mostrasse dentro Sabe? Porque sempre gera uma baguncinha ali Então eu finalmente encontrei essa E fui aqui mesmo na cidade Ela ó Tem o vidro com película Que reflete Então praticamente virou um espelho Então ninguém vê a bagunça que tá ali dentro Couve toda a bagunça ali Pra vocês terem uma visão melhor Tá aqui a mesa E tá aqui a cristaleira Claro que o tom dela É um pouco diferente Dos móveis aqui Só que no geral Eu achei que esse tom Super urnou Aí pra cá temos a nossa geladeira Que trouxemos de lado AP também Aqui em cima Colocamos potes com Arroz Leite em pó Bolacha Café Que eu achei que ficou bem legalzinho E a nossa garrafa de telerela em cima E aqui é a pia Ah isso aqui Eu que coloquei pra pôr os temperos Eu já tinha isso aqui E eu achei que super ia combinar Eu achei que ficou de boa Ficou bem útil Sabe? E ali é o nosso móvel Esse fogão a gente teve que comprar aqui Porque lá não tínhamos fogão Era cooktop Então ficou lá no apartamento E aí compramos esse aqui mesmo No modelo mais barato E bonitinho E olha Eu achei que ficou uma cozinha bem bonitinha E bem prática E nesse canto aqui Vocês estão vendo que tem ó Uma janela E uma porta O Matheus teve a brilhante ideia De colocar cortinas Na porta E na janela Eu vou dar os créditos pra ele Porque isso foi totalmente ideia dele Porque eu mesmo não queria colocar cortina Porque ah cortina do lado do fogão Vai dar ruim Mas ele quis continuar com essa ideia E eu achei que ficou muito bacana mesmo E aqui ó Por trás dessa cortina Escondemos a nossa lavanderia Ah isso aqui eu tenho que falar Isso aqui no chão É um tapete É uma grama artificial Olha só o chão aqui E isso aqui foi tudo ideia do Matheus também E eu achei que ficou muito legal Caraca amor Tu é um verdadeiro arquiteto É porque sujava muito o piso Ficava muito melado Porque E aí que isso aqui é melhor né Fica até mais bonito Você vê Agora vamos conhecer Esse último cantinho daqui de casa Que é essa lavanderia Ela é assim ó E aqui no teto Tem esse telhado Que é transparente E a única abertura que tem É essa aqui do ladinho ó Quando chove Não molha No máximo Uns pinguinhos muito de leve E eu sempre quis Ter horta em casa Porque a minha mãe tem Na casa dela E sempre foi muito útil E aí Eu comprei Essa prateleirazinha aqui De corda ó Só que ainda não tá tão bonito Porque eu tô Arruinando as plantas agora Eu comprei Essa semana Essa babosa Esse coentro O coentro tá até morrendo Tá não Eu botei água nele Vamos embora E como fica pendurado Não vai atrapalhar nada No chão aqui Eu queria muito Colocar uma hortinha Aqui em casa Então eu já comprei Algumas mudinhas Que é babosa Comprei também De coentro E aqui em cima Coloquei essa planta Mais pra decorar Sabe Porque ali é muito alto Eu não ia alcançar Ficar mexendo ali Aqui desse lado Penduramos vassoura Rodo Aqui tem a pia Pra lavar roupa Lavar sapato Lavar pano Sei lá Nesse espaço vazio É o espaço Da nossa máquina De lavar Que tá no conserto Ainda Mas em breve Ela estará de volta aqui Trouxemos esse filtro De parede Lá do nosso apartamento E tá sendo muito útil Aqui Porque esse filtro Ele não ocupa Tanto espaço E a água ainda Sai gelada E eu achei que Deu certinho Nesse cantinho Aqui tem algumas Coisas de lavanderia Ah O botijão do gás Fica pra cá E compramos Essa prateleira aqui Pra guardar Balde Guardar sapato Que tá precisando lavar Alguns Com produtozinhos E eu achei que ficou Bem legalzinho Daqui de dentro A gente consegue ver As pontinhas ali E é isso gente Finalizamos o nosso tour Mostrando aqui Uma visão geral Pra vocês verem Eu queria muito Ter colocado esse luxo Em cima da mesa Só que como Os bocais Já estavam feitos Teve que ficar assim Mas eu achei que ficou de boa Espero muito Muito que vocês tenham gostado Porque sempre temos O apoio de vocês E isso é muito incrível Então muito obrigada gente Muito obrigada Por serem tão maravilhosos Que Deus abençoe muito vocês E que venha o próximo tour Pela casa Que nós sabemos Qual será a nossa próxima casa Se será alugada Ou se já será fixa Ai meu Deus Fiquem com Deus Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo gente Tchau